Em mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal São Joanense, os vereadores discutiram e apreciaram cinco projetos que entraram para a ordem do dia. Hoje foi apresentado alguns projetos aqui e apreciado pelos vereadores. Eu destaco um, que é o 7063, ele autoriza a concessão de isenção de pagamento do imposto predial ao território urbano IPTU. Esse projeto prevê a isenção do IPTU e a taxa de esgoto e água para os contribuintes beneficiados através do Bolsa Famílias e também para as pessoas de composição familiar idosa e também deficiente físico. Portanto, essas pessoas serão contempladas e a gente tem que, vale ressaltar e vale lembrar que essas pessoas têm que procurar os seus direitos através da Secretaria de Assistência Social para que essa pessoa possa ser contemplada através dessa isenção, lembrando as pessoas que couberem dentro desse projeto. Demandas da população também foram levadas ao plenário pelos vereadores. Os vereadores trataram aqui de algumas demandas da população e essas demandas serão encaminhadas através das proposições para o Executivo. Durante a tribuna livre, a coordenadora do projeto Brigada 1 falou sobre um curso de brigadista e convidou toda a população a participar. Hoje eu tive aqui para poder falar sobre o nosso curso de brigadista, ele é anual, então esse ano a gente vai estar formando mais uma turma de 35 brigadistas e ele começa nesse final de semana 24 e 25, são dois dias de aulas teóricas e no próximo final de semana 1º e 2º de julho são as aulas práticas que são realizadas lá no Semonta. Então eu vim convidar todo mundo que conheçam o nosso curso, porque nós somos brigadistas voluntários, já estamos há 5 anos em São João del Rey, é o sexto ano consecutivo que a gente realiza o curso. E vamos assim, nós precisamos do apoio da comunidade, para que, agora falando, saindo um pouco do curso, falando sobre a questão do combate, é que o pessoal nos comunique, né? Nós temos aí os nossos telefones que ficam à disposição para poder estar ligando e também nós precisamos assim, que o pessoal nos avise de fogos, dos perigos que estão acontecendo, né? O vereador Cabo Zanola considera a Brigada 1 uma grande iniciativa da população. Ele falou sobre a situação do corpo de bombeiros em São João del Rey e em todo o estado. Bom, em primeiro lugar, eu estou vereador, mas bombeiro sempre, né? Cabo do bombeiro, você pro resto da vida. E ela trouxe aqui um assunto que tem que ser debatido mesmo, com muita clareza e tranquilidade. Nós temos que incentivar as brigadas, porque se hoje nós temos um estado que não investe no bombeiro, e nós temos uma perda significativa da mão de obra do bombeiro que é o nosso efetivo, nós temos que, automaticamente, evoluir, né? Pensar que existe a necessidade e que nós temos, então, que investir em brigadas. A brigada realmente ajuda muito com os bombeiros no quesito do combate florestal, do incêndio florestal, e que não é fácil na nossa região, pelo fato de a gente ter a Serra São José, a Serra do Lenheiros. E eu ralei muito nisso, eu sei como que é, são 12, 13, 14, às vezes 20 horas de ocorrência, e nós não temos efetivo. Se nós pegarmos todos os efetivos do bombeiro para fazer o combate florestal, quem é que vai atender o acidente automobilístico? Quem é que vai fazer a análise de prevenção contra combate a incêndio? Quem é que vai fazer o atendimento de socorro, que é o combate ao incêndio residencial, industrial? Então, enfim, o bombeiro tem que estar à disposição sempre, e investir na brigada é uma forma de investir também numa lacuna que o Estado, infelizmente, hoje deixa de não investir no curso de bombeiros.